A Tua História Entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixa dar, te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que estrela é linda E hoje você é o resultado dos dias doados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias doados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Oh, 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 oh Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você indicate Você não quer Brilliant Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passear e enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto E afino pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passear e enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue Me comprou Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus Antes de nascer Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue O seu sangue O seu sangue Me comprou Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho Filho De Deus Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus Oh Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma Insista, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Traindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto Ate a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Alta madrugada vai, já estou deitado mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Me chamando Meu coração se aperta A ouvi-Lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo o Teu encontro Eu vou Senhor Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio ou sós Senhor, são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como rejeitar O Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Alta madrugada vai Já estou deitado Mas Ouço Deus me chamar Sua voz Sua voz Suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta A ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Senhor Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sós Senhor Só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer Vou correndo ao Teu encontro Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o Teu coração Respira e tranquilize a Tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco E na hora certa E na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o Teu coração Respira Respira e tranquilize a Tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa Despreocupa E agir O Teu trabalho é só confiar E assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Se a tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme A tua palavra Enche-me E enche-me Até que em mim Se ache sorte E então Usa-me Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como um Flecha que acerta O alvo Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor Me conheces Me conheces Quebranta O meu coração Transforma-me Transforma-me conforme A tua palavra Enche-me Enche-me Até que em mim Se ache Sorte E então Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta Ou algo Eu quero ser Usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol Que brilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Quero o cheiro Usado da vareira Que te agrada Ó Deus Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Usar Mas não consigo Me ajude Nas minhas Fraquezas Não sei como Devo Pedir Espírito Santo Vem interceder Por mim Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Ti Espírito Santo Vem orar Por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus Sabe a dor Que estou Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu Plumor Está subindo Estou Clamando Todas as coisas Coisas cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Ti Espírito Santo Vem orar Por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus Sabe a dor Que estou Sentindo Meu coração Está ferido Meu coração Mas o meu Clamor Está subindo Estou Clamando Estou Pedindo Só Deus Sabe a dor Que estou Sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu Clamor Está subindo Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida De mim Se uma porta Se fecha Se fecha Outras portas Se abrem Ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida De mim Deus Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei Eu sei que existe Alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida De mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Sabe, em meio a uma crise Que a gente está vivendo Como sociedade Saber que Deus cuida de nós É algo que conforta O nosso coração Então se você está assistindo Este vídeo agora Tenha certeza de que Deus Está cuidando de você Então eu quero que você Cante comigo esta canção Declarando com autoridade Com fé Que Deus está cuidando de você Independente Da circunstância E cenário Que você está vivendo Neste momento Declare comigo Deus cuida de mim Porque eu sei Que Ele me guarda Debaixo das Suas asas Diga Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ele cuida de você Em todo tempo Crê nisso Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Tenho uma palavra pra você Não desanime Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Eu ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Me deu um pedaço Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Mas em meio a batalha Ele apareceu Ele apareceu e deitou E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Minha trajetória Minha esperança É marcada por conquistas Minha alma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora Olha como chora o meu coração Dessa vez Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Tu podes me encontrar Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Deus, que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Pois tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu sei que estás comigo Eu sei Eu sei Tu és o Deus Tu és o Deus Do oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê No segredo Eu oculto Tu és o Deus Que me vê No segredo Tu és o Deus Que me vê No segredo Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar e tudo vai passar Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje até o fim Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar E se eu tropeçar Me levantarás Me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Tu és Tu és Tu és Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre Agora filho sou, o Pai me abraçou Se estou só, meu amigo Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo Tu és Eu posso descansar Eu posso descansar Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse a glória Aponte no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponte no nome de Jesus Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua xenó training Derrama a Tua chequina Ter narcotismo para curar e salvar De Deus, montes, movam-se игрam ao vento, cesse agora Aponte no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Apontar no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Apontar no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Apontar no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se O lugar, o amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolvem Quem amor me envolvem Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Longe dos teus braços Quem amor me envolvem Quem amor me envolvem Eu escolho voltar Eu escolho voltar A um lugar onde tudo começou A um lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Correrei em direção Ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Eu escolho voltar Mesmo que Esse mar Não abra Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Você me chamou pra viver contigo Não abra Não abra Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Você me chamou pra viver contigo Mesmo que O mar Levante E a terra Estremeça Eu escolho voltar Eufol ψ Te adorarei E eu Te adorarei Amém O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremeça Eu te adorarei 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 Sua voz é bem maior Que os meus medos Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás, Tu serás Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti Eu vou de fortaleza, Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás, Tu serás Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti, Jesus Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras, que filho eu sou Tu me lembras, que filho eu sou Posso confiar, em Ti descansar Tu me guias, por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras, que filho eu sou Tu me lembras, que filho eu sou Posso confiar, em Ti descansar Tu me guias, por Seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras, que filho eu sou Eu posso confiar, em Ti descansar Tu me guias, que filho eu sou Eu posso confiar, em Ti descansar Tu me guias, por Seu favor Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és tu, Jesus Brinda provisão, morte e salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Não me avalarei, eu nada temerei Meu fundamento és tu, Jesus Brinda provisão, morte e salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Brinda provisão, morte e salvação Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me ador Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me abor Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Bondade, justiça Justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas cumprir Bem firmado em ti Bem firmado estarei Bem firmado estarei Dizendo-me, Dizendo-me, Dizendo-me desistir Bondade, justiça Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Amém 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 Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande Amém Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande Amém Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel até o fim até o fim Hoje hoje pra sempre me guardarás Tu és fiel até o fim até o fim até o fim Hoje pra sempre me guardarás Grande amor que me tirou da escravidão toda escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu Seu perdão Vida Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor que me tirou Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Vestes limpas me entregou E quando Tu Chegas Tudo muda Tempestade Obedece A sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura Te aflige Eu te convido A me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor Amigo E quando Tu chegas Tudo muda Tempestade Obedece A sua voz Obedece E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá Muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Deus te convido a em que confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Em Tua presença eu estou Para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Te amo, Teu poder Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha a queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu Ecoa em nós Um vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Nos corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Santo Espírito Venha a queimar Venha a queimar Nos corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Que vem De dentro Do meu peito Que bate Só por ti Entrego Outra vez Meu coração Destrua Destrua Meus medos Estes És como um sol Que queima Em meu ser Transforma Quem eu sou Queimando Cristo Estes 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 Estas Pois sei que não sou nada sem o Teu amor Entrego outra vez meu coração Destrua meus medos Sou o sol que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o que estou Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, salvado Eis-me aqui 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 Amiga Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei falta E só adoeçarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu nascer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei O amor O amor Que venceu a morte Hoje Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez Você fez E ao meu lado Está O amor Que venceu a morte Que venceu a morte E hoje Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida É essa canção Que não tem fim Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro E não há outro Como tu É essa canção Que não tem fim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro E não há outro Como tu E não há outro E não há outro Como tu E não há outro O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor O teu amor O teu amor O teu amor É tudo que eu É tudo que eu preciso O teu amor Na tempestade Sei que és meu Escondejo Na tempestade Se inscreva no canal E eu só quero estar aos teus pés Ouvindo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconderijo Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi sua voz A me chamar Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi sua voz A me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela A sua vontade Deus que é Deus que reina Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela Pois ela revela A sua vontade Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Eu posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás Comigo estás Comigo estás Comigo estás Deus que é Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade A Sua palavra Bendiga a minha alma Ao Senhor Pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render Graças ao Senhor Canta louvores Ao Seu nome Altíssimo Pela manhã Anunciaremos O Seu amor E à noite A Tua fidelidade Superambudante Superambudante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Graças ao Senhor E cantar louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Sua fidelidade Super alto, dante e graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super alto, dante e graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Som dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa roxa Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa roxa Super alto, dante e graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Super alto, dante e graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor O Senhor é o nosso Senhor É o nosso Senhor São retos os Teus caminhos Quão insondáveis Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome confiarei E cada plano Te entregarei Venha o Teu reino Aqui com você E permanecer Venha o Teu reino A Sua vontade Eu vou obedecer Como são retos os Teus caminhos Como são retos os Teus caminhos Como são retos os Teus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome Confiarei E cada plano Te entregarei Venha o Teu reino Venha o Teu reino A Sua vontade Vou obedecer Venha o Teu reino 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 Amém Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Venha o Teu Reino Aqui com você Vou permanecer Venha o Teu Reino A Sua vontade Vou obedecer Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Venha o Teu Espírito Eu quero mais Eu quero mais Amém. 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 Amém.